E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar um efeito do BandLab que é muito legal pra dar mais brilho na voz. Pode fazer com que a sua voz se destaque na mixagem, porém precisa tomar muito cuidado, porque esse efeito pode estragar a sua voz. Então faz o seguinte, já começa esse vídeo deixando um like, porque hoje eu vou te ensinar a maneira correta de usar esse efeito. O efeito do BandLab que a gente vai usar na voz é o Vocal Enhancer. Eu vou aplicar esse efeito aqui na minha voz, que é essa track verde, pra gente poder testar ele e aprender a usar esse efeito da maneira correta. Primeiro eu vou colocar pra tocar um pouquinho o meu projeto e na minha voz não tem efeito nenhum. Vou abrir aqui o mixer, como vocês podem ver aqui nessa última track não tem nenhum efeito. Então bora ouvir um pouquinho pra ver como que tá esse projeto. Medo deu medo de mudar Até pensei que optaria pela reclusão Mas essa é a única chance de viver pra poder construir o agora Bom, é assim que tá a minha voz sem nenhum efeito. Esse som, voz e violão e cajon foi gravado com um microfone da Fafine, que não é esse. É o A6V Ampli Game. E agora eu vou aplicar aqui o Vocal Enhancer na minha voz pra gente começar a brincar com esse efeito. Vou clicar aqui em FX, vou clicar aqui no mais, nas minhas pré-definições, porque eu vou começar um preset do zero e vou pesquisar por ele. Já comecei a digitar, ele apareceu, é esse primeiro efeito que apareceu aqui da lista, cliquei e pronto. Agora a gente tem aqui o efeito. Esse efeito serve pra dar mais brilho, pra trazer mais claridade pra nossa voz, pra ela se destacar na mixagem E é muito legal isso, porém, se você exagerar nesse efeito, ele acaba com a sua voz. Ele é simples de mexer, tem o botão de mix e tem os modos aqui na parte de baixo, que você vai conseguir algumas configurações diferentes. Então, até aí, não tem muito o que quebrar a cabeça pra mexer no Vocal Enhancer. Mas agora eu vou ativar ele, vou colocar minha voz pra tocar, vou mexer um pouco aqui nos modos e no mix. E você vai perceber que em todos os modos que eu colocar, se eu exagero aqui no mix, a minha voz não fica legal. Mas bora lá pra prática que eu vou mostrar isso pra vocês. Medo deu medo de mudar Até pensei que optaria pela reclusão Mas essa é a única chance de viver Pra poder construir o agora Que só pode ser vivido nesse momento Se passar, já passou e aí vai ser só Perceberam que Quando eu uso aqui no mix com uma porcentagem bem baixa Eu consigo trazer essas características de cada um desses modos pra minha voz Porém, ele não afeta a qualidade quando ele tá com a porcentagem menor Mas, quando eu exagero e chego aqui perto dos 50% Vocês perceberam que a minha voz não ficou legal Alterou o timbre Ela ficou um pouco robotizada Em alguns modos ela fica anasalada Em outros ela fica metálica Mas em nenhum dos casos me agradou Porque tirou muito das características originais da minha voz Porém, quando eu uso aqui perto dos 10% Vocês perceberam que eu consigo essa característica de ganhar mais brilho Ganhar mais clareza Na hora que eu desliguei, liguei Que foi quando eu fiz assim Que significava que o efeito tava desligado E quando eu fiz assim Significava que o efeito tava ligado E tava aqui na faixa dos 10% Não sei se vocês repararam Mas a minha voz tava mais embolada Aqui com o violão e com o carrom E aí, quando eu ativei Eu trouxe um pouco de brilho E mais destaque pra minha voz aqui nesse projeto Tá curtindo esse vídeo? Então aproveita pra se inscrever aqui no canal Porque por aqui a gente sempre fala sobre BandLab E se quiser, me segue no Instagram também Que por lá a gente continua o nosso papo sobre gravação O link do meu Instagram eu deixo aqui na descrição Poxa, Júlia, e agora? Como que eu faço pra usar o Vocal Enhancer De uma forma legal nos meus projetos? Que ele agregue, não? Tire a qualidade da minha voz Bom, eu vou te explicar agora A primeira coisa que você pode fazer É sim exagerar um pouco aqui no mix Pra quê? Pra você ouvir as características De cada um desses modos E aí você pode fazer como eu fiz Primeiro ouve exagerado Depois que você já entendeu as características Que cada um desses modos ressalta Você vai entender isso ouvindo Você vem aqui no mix e dosa Até você perceber que não tá exagerado E tá funcionando legal no seu projeto Aqui eu trabalhei com mais ou menos em 10% E aqui na minha voz já ficou bacana Mas isso não é regra Você precisa ouvir e perceber Até que ponto aqui funciona pro seu projeto E uma dica Tenta fazer isso quando seus ouvidos estão descansados Se você já mixou uma música inteira E você vem aqui pro Vocal Enhancer Pode ser que como você já tá com o ouvido cansado Você já ouviu muitas coisas Você acabe usando aqui um pouco demais Acabe exagerando no Vocal Enhancer Então se você fizer a mixagem de uma música inteira Em um único dia Depois volta pro projeto Ouve de novo No outro dia de manhã Com os ouvidos descansados Pra você ter certeza De que aquilo que você colocou aqui Tá funcionando pra sua voz Ou se você deu uma exagerada E aí você vem aqui E altera pro seu projeto Ficar bacana Com uma qualidade legal A gente precisa usar o Vocal Enhancer De uma forma que ele agregue Não que ele destrua o nosso projeto Me conta aqui nos comentários Se você já usou esse efeito no BandLab Ele não é super novo Mas ele é relativamente novo Pra quem sabe Mexer no equalizador Talvez o Vocal Enhancer Não seja tão interessante Você pode até usar ele Mas Mais pra trazer essas características De cada modo Mais pra dar brilho Pra trazer destaque Pra sua voz Quem sabe Mexer no equalizador Vai fazer isso Dentro do equalizador E pode fazer isso De uma forma Até mais cirúrgica Mas se você ainda Não domina o equalizador Você não sabe Montar os seus presets De efeitos Aqui no BandLab Pro seu instrumental Pra sua voz Faz o seguinte Aqui na descrição Eu vou deixar o link Do meu curso GNC Gravando no celular Por lá eu te mostro Passo a passo Como montar os seus presets Como mexer Nos efeitos Do BandLab Não só no equalizador Mas você vai aprender Também A comprimir A trazer características De equipamentos Analógicos Pros seus sons Gravados No celular Enfim Você vai acompanhar Uma música Sendo gravada Do zero Até a masterização Passo a passo Você vai entender Todo esse processo E como que você faz isso No celular Clica aqui no link Que eu vou deixar Na descrição Pra você conhecer O GNC Bom e agora Eu vou deixar Aqui no cantinho Da tela Um vídeo Em que eu dou dicas Sobre gravação de voz No BandLab Bom era isso por hoje E até a próxima Tchau 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 Tchau